E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer um balão de conversação aqui no CorelDRAWM. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, você pode criar aqui um documento de qualquer tamanho no Corel. E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a ferramenta retângulo e vai criar um retângulo aqui. Com o retângulo selecionado, aqui em cima você pode fazer os cantos redondos do retângulo. Tem um cadeadozinho. Se o seu cadeado aqui no CorelDRAW estiver desbloqueado, estiver aberto assim, você clica uma vez e você tem as opções de cantos arredondados. Como é que isso aqui funciona? Nessas retinhas aqui, você clicando para cima, ele dá uma curvatura nos cantos. Para esse caso, eu vou digitar aqui 4 centímetros e vou dar um Enter. E ele vai colocar 4 centímetros em todos os cantos aqui do CorelDRAW. Por quê? Porque o cadeado está fechado. Se eu deixasse ele aberto e colocasse uma mídia daqui, só ia modificar a caixa de diálogo que eu estou utilizando. Eu estou achando que está muito forte aqui. Então, eu vou diminuir. Eu vou colocar aqui 2. Vou dar um Enter. Pronto. Está legal. Agora, eu vou pegar a ferramenta Polígono. Você pode clicar uma vez nele. O seu vai estar aqui em 5. 5 ou 6. Tá? Então, você coloca aqui 3. E você vai clicar, segurar o clique e arrastar para criar um triângulo. Nesse triângulo, eu posso clicar nas extremidades aqui e deixar ele um pouco mais fininho. Agora, eu vou pegar a ferramenta Seleção. Vou clicar no X do centro dele. Para virar essa bolinha com a alça de rotação. E aqui, eu vou clicar e tirar ele aqui para baixo. Cliquei aqui fora. Posso clicar nele e arrastar aqui para o lado. Você pode colocar ele do lado que você quiser. Você pode tirar da posição que você quiser. Eu vou colocar desse lado aqui. Agora, eu vou pegar a ferramenta Seleção. Vou clicar e selecionar os dois objetos. Feito isso, a partir do momento que eu clico aqui para selecionar os dois objetos, aparecem essas opções aqui em cima. E vamos escolher a primeira aqui. Soldar. Pronto. Já temos o nosso balão. Aqui, eu posso apertar F12. Vamos aqui em largura. Posso colocar uma traçada um pouco maior. Colocar aqui em 1 milímetro. Posso trocar a cor dele também. Clicando aqui. Colocando aqui no vermelho. Dá um OK. Olha só. E aí vai de sua criatividade. Você pode selecionar ele. Você pode pintar da cor que você quiser. E aí está feito o balão de diálogo aqui no CorelDRAW. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Tchau. Tchau.